Música Muito bem gente, meu nome é Aisha, meu nome é Raquel e tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, vamos gravar um vídeo, duas mentiras e uma verdade Era pra ser vice-versa né, duas verdades e uma mentira, mas a gente fez assim, não é não? É, a gente faz, né? Então se você quer parte 2 desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder nada que acontece aqui, então vamos lá né, quem começa? Por mim, tanto faz, começa você? Se eu for no canal Tá, funciona o seguinte, eu vou falar duas mentiras e uma verdade, ela vai ter que descobrir qual que é a mentira e qual que é a verdade Vamos lá Eu tô com medo Já quebrei meu braço Já quase fiquei presa em um elevador Já caí de bicicleta Eu acho que a verdade vai ser já caí de bicicleta Eu não acertou Mentira Acertou É, essa daí, sim Essa daí vai ser mais fácil Todos vão ser as mais fáceis, porque eu tô desastrada gente Então, mirei Vamos ver a Raquelzinha Já comecei bem difícil né, vamos dizer Já dirigi um carro Já fui atropelada E já cabulei na escola Nossa É fácil Calma, como a Raquel vai dirigir um carro? Como a Raquel vai ser atropelada E como que a Raquel já cabulou a aula? Fala aí, aluna destaca os 4h30 da escola Tá, eu vou mais de cabular, tipo de você falar Ah mãe, vou pra escola Você chega na escola e você fica do lado de fora É, é basicamente isso É, é basicamente isso Cabular Tá Já dirigi um carro Acertou Ah, sabia Aqui é aventura, parça, bote aí Tá, agora Sui Ah tá, essa daqui já falou Tenho 3 amigas chamadas Yasmin Tenho 4 celulares Já quase fiquei presa No Mercado Quase fiquei presa no mercado Eu não tô entendendo nem a minha letra Já quase fiquei presa no mercado Tenho 3 amigas chamadas Yasmin Tenho 4 celulares Eu sei Eu sei que 4 celulares é mentira Hum Agora Eu acho que a verdade é que você tem 3 amigas chamadas Yasmin Essa tá, tá certo A da sala, que é Yasmin Tamires Um beijo A Yasmin Almeida Um beijo, amiga E a outra Yasmin, que é filha da amiga da minha mãe Só que Eu tenho 3 celulares Só que o outro é tablet, então é celular Então não vale É, então eu acertei Só que os 2 celulares não funcionam Um ponto para a Raquelzinha 2 Tá 2 a 1? Isso Que felicidade, vai Já me fingi de rica Já fingi estar dormindo no chão do mercado Já quebrei o braço Tá, você não fez isso no mercado Pra você não retardada Apesar de ser, mas você não passou Eu sou muito retardada Mas você não passaria essa vergonha em público Você já viu que eu tava dormindo no chão do mercado? Que bosta Os meus irmãos me fizeram passar esse mico Eu literalmente tive que deitar no chão do mercado E fingi que eu tava dormindo Que Ai, eu vou matar Pra poder Pra poder Eles não me bateram Eu tive que fazer isso Oi, a mãe da Raquel aí, ó Denúncia Então tá Doidão Tá, próxima Eu comi carne crua Mas não carne mal passada Frita Que não foi bem Carne crua mesmo Tipo um Que nojo Tipo um bife cru Já me afoguei Então né, gente Ai, amor Então Eu acho que eu vou escolher entre Já quebrei o ventilador Errou Nossa, mano Eu não ia quebrar o ventilador na vida Eu não gosto de carne crua Nem sushi Nunca nem comi Eu também E eu já me afoguei Já me afoguei na praia E meu primo me salvou Eu já me afoguei no clube Que eu fui esses dias Bom, eu também já me afoguei na praia Já me afoguei demais, gente Essa é a realidade E piscina também Então Raquel errou Então tá Dois a um Vai Já fiz uma coisa errada E coloquei a culpa em outra pessoa Já passei mal na casa de outra pessoa E já caí de bicicleta Não, peraí Ih, Raquel É Já caí de bicicleta Tá Caí de bicicleta eu não sei Porque eu não sei se você anda de bicicleta Ah, não Essa não faz cita Quê? É que tipo Eu acho que eu esqueci de uma Calma aí Já que você é meio doida Considera Tá, voltamos Depois de três anos que a pessoa se confundiu aqui Então lê de novo pra mim Aqui Já fiz uma coisa errada E coloquei a culpa em outra pessoa Bem em sua cara Já passei mal na casa de outra pessoa Bem Já bati minha cabeça em um tijolo Assim Praticamente o primeiro seria No caso de eu ter colocado a culpa de meus irmãos em outra posição Tá, calma aí É Passa mal Tipo você vem na minha casa e você passa mal É Tipo o que é isso? É Eu vou colocar Você já passou mal na casa de alguém Eu? Você é meio defectuosa? Não Porque os dois primeiros é a tua cara Então o que? O primeiro Mas é sempre Eu literalmente já fiz coisas Eu peguei e coloquei a culpa dos meus irmãos Completamente Ah tá, porque se fosse o tijolo ia te matar Porque você nunca me contou E você ia ter batido na cabeça no tijolo Vamos lá Ela vai ganhar, velho Tá quanto aí? É Dois Já quebrei uma cama A cor que eu menos gosto é vermelho Eu já queim Oxi Eu já queimei É Já queimei meu interfone Eita Eu sei que o interfone não tá funcionando Não tá funcionando Eu só sei o que aconteceu no interfone, né? Hum Vai lá Hum, deixa eu pensar Pode pensar Olha, gente Nossa, brincando Você tá queimando a câmera na minha cara Desculpa Vai logo É Então Aí eu tenho Eu já queimei meu interfone Já quebrei minha cama E já A cor que eu menos gosto é vermelho Eita Desperto Eu vou deixar baixar mesmo Hum Tic-tac, Raquel Raquel, você não me conhece, Raquel Raquel Eu sei quebrar a cama Mas você não fez Hum Queimar o interfone Queimar tipo como? Queimar de eu fazer qualquer coisa E ele para de pegar Hum Queimar, ele pifou Não funciona nada Eu acho que eu nunca vi Você funciona vermelho também Hum Acho que eu deixei alguém com dúvidas É Você me deixa mesmo com dúvidas Eu não sei Ai Chuta não Que pelo menos eu não vou perder de lavada Bom Priscila é Você já queimou seu interfone Errou Eu já quebrei uma cama Sério? Eu tinha acabado de adiantar na casa da minha avó Meu, tudo que eu imaginava era que ela não tinha feito isso Eu tava na casa da minha avó Deixa eu explicar, gente Eu tava na casa da minha avó Aí meu primo tava no quarto no celular A minha tia tava na casa dela E minha prima no chão Vendo o vídeo Minha avó tem a cama grande dela E a cama Pra as crianças ficarem lá sentadas Dormir porque Cabe o braio Só não me cabe porque eu sou maior que a cama Aí eu falei assim Eita Falei assim A avó Eu já jantei Porras pro quarto Pode vir pro quarto Sentei na cama A hora que eu sentei na cama Pede Não tem o estrado? Não tem uma pessoa tão magra Não tem a madeira da cama? O estrado? Eu sentei e quebrou assim no meio A minha cama também tinha quebrado Aí a avó Minha avó brigou comigo E ai, te parabéns Ela não brigou exatamente, tá avó? Eu te amo Desculpa ter quebrado a cama Vai dar pra você Tipo, agora a última aqui É muito fácil Eita Vai Fácil demais, tipo Já caí de bicicleta De novo? Ah não, você não foi Já comi na gatilha Já fui de pijama pra igreja É tudo, tá muito fácil Já fui de pijama pra igreja Errou Não Eu já caí de bicicleta Porque a Raquel já foi até de pijama pra escola É, já fui de pijama pra escola Eu andei na escola de pijama Esses dias eu tô indo de chinelo pra escola Ah, de chinelo todo mundo vai Gente, só pra avisar Enquanto ela fala Todo mundo, né? Desenho o Shrek Desenho o Shrek Tá, eu errei, então Oh, oh, oh O quê? Ficou 2 a 1, gente Se você sabia alguma dessas respostas Coloca aí nos comentários Deixa o like Um beijo Segue a gente nas redes sociais Que não tá aparecendo aqui na tela Provavelmente Até o próximo vídeo Tchau